Oi, bom dia. Você vai ver no Câmara hoje. Deputados aprovam projeto que mantém a atual distribuição das verbas do Fundo de Participação dos Municípios até o novo censo demográfico no país. O texto agora vai para a análise do Senado. Medida provisória que cria um Fundo Nacional de Desenvolvimento Ferroviário é retirada de pauta e deve perder a validade na semana que vem. Mais de 100 entidades de trabalhadores entregam aos deputados um documento contra a reforma da Previdência. A movimentação política aqui na Câmara, marcada pela expectativa em torno da próxima legislatura. Do Salão Verde, Mariana Pichitki. Partidos de oposição organizam nova frente. Rodrigo Maia fala pela primeira vez na disputa pela presidência da Câmara no ano que vem. Mais uma vez adiada, a votação da Escola Sem Partido permanece envolvida numa batalha de obstruções e enfrentamentos na Comissão Especial, que analisa o tema. Do corredor das comissões, Carol Nogueira. A Comissão Especial faz hoje a sexta tentativa de leitura e discussão do projeto de Escola Sem Partido, que prevê uma série de regras para a conduta de professores dentro de sala de aula. Saúde, política, direitos humanos, justiça, algumas das áreas que mereceram a medalha do mérito legislativo, uma das mais tradicionais homenagens da Câmara dos Deputados. Hoje é quinta-feira, dia 22 de novembro. O Câmara Hoje já está no ar. Nessa quarta-feira, o plenário da Câmara aprovou uma proposta para não atualizar o número de habitantes dos municípios até o próximo censo do IBGE, em 2020. A medida terá impacto direto no valor repassado pelas prefeituras pelo Fundo de Participação dos Municípios. Os deputados também analisaram a medida provisória que cria um Fundo Nacional de Desenvolvimento Ferroviário. Mas a proposta acabou retirada de pauta e deve perder a validade na semana que vem. Veja os detalhes na reportagem de Dini Moraes. O Brasil tem mais de 30 mil quilômetros de ferrovias construídas, praticamente a mesma quantidade de quase 100 anos atrás. Há planos para a construção de mais 17 mil quilômetros de trilhos, mas ainda não saíram do papel. A criação de um Fundo Nacional de Desenvolvimento Ferroviário foi colocada pelo governo como uma das soluções para impulsionar esse tipo de transporte. A proposta estava na medida provisória analisada nesta quarta-feira pelo plenário da Câmara. Todos os deputados disseram que é preciso mesmo ampliar e melhorar o setor ferroviário brasileiro. Mas a medida provisória recebeu uma enxurrada de críticas de deputados tanto da oposição quanto da base governista. A principal era que o texto determinava que o dinheiro do Fundo de Desenvolvimento Ferroviário deveria ser aplicado na ligação do complexo portuário da Vila do Conde, no Pará, à Ferrovia Norte-Sul e dizendo que todos os investimentos deveriam iniciar no município paraense de Barca Arena. Está se vendendo 1.531 quilômetros por 1,6 bi para construir 447 quilômetros. Tem alguma coisa errada? O que está aqui na mão, presidente, é uma coisa que eu diria numa paródia amazônica, é um jabuti que virou do tamanho de uma tartaruga. Exemplo, aqui não tem sequer quanto é que o governo vai botar de orçamento. Há uma previsão de receita oriunda da hortoga, da concessão e uma previsão orçamentária. Eu pergunto, como é que nós vamos aprovar uma propositura que nós não sabemos nem quanto nós estamos autorizando de valor. Apesar de os partidos da base de apoio do governo Temer estar dividida, alguns parlamentares saíram em defesa da medida provisória. Precisamos de ferrovias ou não precisamos? Precisamos. Temos dinheiro para fazê-la? Não. Qual é a fonte desse recurso? É o processo de concessão, neste caso, o processo de antecipação das concessões. Esse é um fundo soberano que não vai ser exclusivo do Pará. O Pará, com a anuência do governo do Pará, a Vale vai colocar 600 milhões para fazer esse trecho e vai ligar lá a economia do Pará, os interesses da Vale, que geram riqueza para o país, a Norte e Sul. Por horas, o governo tentou convencer os parlamentares a apoiar a criação do Fundo de Desenvolvimento Ferroviário. Mas não adiantou. A maioria foi mesmo contra a iniciativa, que acabou sendo retirada de pauta sem concluir a votação. Na prática, ela pode até ser retomada no plenário, mas como há muita rejeição ao texto, é provável que isso não aconteça. A medida provisória perde a validade na próxima quarta-feira. O plenário ainda aprovou uma proposta para não atualizar o número de habitantes dos municípios até o próximo censo, que será realizado pelo IBGE em 2020. Na prática, isso também congela os índices dos valores que são repassados para as prefeituras por meio do Fundo de Participação dos Municípios, uma das principais fontes de recursos dos Caixas Municipais. O projeto foi apresentado ontem, chegou, saiu do forno ontem, não teve um debate na comissão de finanças, fiscalização, não se ouviu um técnico do IBGE, umzinho. Isso gera desorganização de planejamento orçamentário para os municípios. Eu vou, particularmente, votar contra essa proposta, esse projeto, porque ele prejudica muito o Maranhão, o Estado do Maranhão. Vai beneficiar apenas seis municípios do Estado do Maranhão, mas vai prejudicar 211 municípios do Estado do Maranhão. Não estamos tirando nada de ninguém. Estamos impedindo apenas, com a votação desse projeto de lei, que mantém os mesmos números de 2015 do IBGE para que não haja a redução do FPM dos municípios. Nós estamos apenas preservando uma condição financeira que já é muito difícil para os municípios. Bom, agora são nove horas e cinco minutos. Esta manhã tem mais uma reunião da comissão que analisa o projeto conhecido como Escola Sem Partido. A gente vai lá para o corredor das comissões, onde vai acontecer essa reunião. A Carol está acompanhando. Carol, então, muito debate, precisa ser lido ainda o relatório, né? A oposição vai obstruir mais uma vez, os deputados a favor vão conseguir votar. Qual é a expectativa nesse momento aí? Vamos dar uma olhada em como é que vai ser essa reunião hoje. A gente está aqui no corredor das comissões na frente do plenário 1, que é o maior plenário aqui do corredor. Até agora a gente está acompanhando aqui, ó, cinco deputados já marcaram presença, precisam de 16, né, para o quórum para começar a reunião. Vamos dar uma olhadinha como é que está aqui dentro do plenário? Ainda vazio, mas alguns deputados chegaram bem cedinho para já protocolar requerimentos antes, às nove horas da manhã, que é a hora prevista para a sessão. E vamos entrar aqui para a gente conversar um pouco com alguns deputados que já estão por aqui, que fazem parte da comissão, estão acompanhando esse assunto. Aqui com a gente o deputado Sostenes Cavalcante, a deputada Érica Cocay. Deputado Sostenes, qual que é a expectativa para esse dia de hoje? Ontem a reunião acabou não acontecendo, vocês já protocolaram requerimentos agora, no inicinho da manhã. Qual que é a expectativa para essa reunião de hoje? O grande desafio é o quórum. Na quinta-feira, a dificuldade de muitos parlamentares voltando aos seus estados. O desafio inicial é a gente conseguir o quórum. O mínimo é um trabalho democrático da oposição que está em obstrução à matéria. Com certeza não colaborarão para isso. E o dever é nosso agora, daqueles que temos interesse em que a matéria finalmente seja apresentada o relatório pelo deputado Flavinho, em colocar o quórum e logo depois a gente partimos para os debates e finalmente o Brasil todo ouviu o relatório do deputado Flavinho. Como é que são esses requerimentos? O senhor estava cedinho aí, querendo protocolar o requerimento. Qual que é a possibilidade, qual que é a estratégia do governo, de quem quer ver esse projeto aprovado, para tentar superar essa obstrução? Primeiro dizer que não é estratégia do governo, isso é um grupo de parlamentares, inclusive tem parlamentares da base do governo contra a favor, assim como entendemos, possa haver, não identifico alguns de oposição que possam se identificar com o projeto. Não é um projeto de governo, é um projeto de que há um grande debate na sociedade, estamos aqui para fazê-lo. É papel da oposição ao projeto fazer o trabalho deles, o nosso é de cumprir o regimento de trabalhar para aprovação daquilo que entendemos vai trazer uma grande contribuição à educação brasileira com o ensino de qualidade. O ensino brasileiro é um dos piores do mundo, isso resultado dos últimos governos todos somados, que não investiram na educação como deveriam investir, não valorizaram professores e nós entendemos de que a ideologização dentro da educação foi um dos responsáveis por isso. Por isso a nossa motivação de estar aqui. Deputada Érica, então a oposição tem feito essa obstrução com base em vários requerimentos, isso deve continuar hoje? Qual que é a expectativa da senhora para essa reunião? Eu não tenho nenhuma dúvida, a oposição ela está muito convicta de que nós temos uma responsabilidade histórica com os educadores e educadoras e com a educação nesse Brasil. É você tirar da educação a possibilidade de você criar uma consciência crítica, você querer que os alunos e alunas sejam apenas repetidores de um conteúdo descontextualizado da sua própria vivência, da sua própria existência. É tentar matar a educação. O que nós estamos vendo aqui é um profundo desrespeito com professores e professoras. Primeiro que o ato de ensinar, ele está relacionado ao ato de educar, ao ato de educar e impedir que o professor possa emitir a sua opinião. Ah, quer dizer que o professor vai discutir a Segunda Guerra Mundial e não vai poder emitir uma opinião acerca dos campos de concentração? Quer dizer que vai se discutir a escravidão e não vai se poder emitir uma opinião do como isso rasga, dilacera a nossa própria humanidade? Ora, o conhecimento, o conhecimento, ele tem que passar pelo estranhamento, pela dúvida, pela argumentação, porque a criação é um ato de liberdade, é um desrespeito com os professores e professoras, o que estão querendo fazer aqui? A mordaça, a mordaça impor aos alunos que eles vigiem, denunciam os professores e professoras? Isso é, isso tem cheiro de fascismo, por isso nós vamos resistir, vamos resistir, é a resistência do afeto, é a resistência pedagógica, é a resistência da educação, é a resistência do respeito, porque este obscurantismo que quer calar, que quer impor uma única ideologia, que quer impor uma única forma de pensar, esse obscurantismo ele é anacrônico e esta casa, tenho absoluta certeza, não vai permitir que ele se transforme em lei. Deputada Erika Cocay, deputado Sossin, obrigada pela participação de vocês. A gente vai explicar um pouquinho mais sobre o que é esse projeto, ontem o repórter Tiago Ramos, que acompanhou, tentou acompanhar a reunião que acabou não acontecendo, ele fez uma matéria contando um pouquinho mais para a gente entender melhor o que é esse projeto Escola Sem Partido, vamos dar uma olhadinha. Escola Sem Partido, o apelido pegou, tanto aí na sociedade quanto aqui na Câmara, mas esse é um projeto de lei, o 7180 de 2014. Se você quer acompanhar essa discussão, ler o texto, saber como os deputados estão discutindo isso, esse é o número que você precisa, 7180 de 2014. O texto cria basicamente seis deveres para os professores. Vamos lá. Proíbe o professor de estimular convicções próprias nos alunos. Proíbe o professor de favorecer ou prejudicar um aluno por causa das convicções deles. Proíbe o professor de estimular a participação em atos políticos. Obriga o professor a apresentar as diferentes visões sobre cada um dos temas. Obriga o professor a respeitar o direito do aluno de ter educação religiosa. E sexto, obriga o professor a impedir a atuação de terceiros politicamente dentro da sala de aula. E o professor Flavinho, do PSC de São Paulo, que é o relator dessa matéria, incluiu ainda mais um ponto. A proibição expressa para a educação sobre gênero ou orientação sexual nas escolas. Pronto, a proposta é basicamente essa. Mas as leituras sobre o que ela significa vão muito além disso. Você tem pelo menos aí duas grandes visões sobre isso. De um lado, quem vê nisso perseguição e censura aos professores. E de outro lado, quem vê nisso o fim da doutrinação. A hostilidade é uma tônica para quem pensa diferente do que pensa a vertente de esquerda. Então, cada vez mais importante a necessidade de efetivamente nós apresentarmos aos nossos alunos diferentes versões do mesmo fato para que eles façam o seu juízo de valor. A gente não pode aceitar como fato consumado que aprovem uma matéria que quer criar tribunais pedagógicos. Que é que professores, profissionais de educação e estudantes tenham medo nas salas de aula para que a reflexão crítica não se estabeleça. Os argumentos estão aí colocados. Esse é o debate feito aqui na Comissão Especial da Câmara. Mas a gente não pode ignorar que existe também uma outra arena onde esse debate vem sendo feito. A internet. E lá, o tom sobe. Esse clima de guerra também está na comissão. E eu queria ser capaz... Presidente! Vamos orientar o PSDB! Presidente, uma reclamação! ...de te dar uma ideia. Você, Celícia, caçou a minha inscrição! Do que isso significa. Não vou ter direito de falar hoje na reunião. É isso mesmo. Agora vamos falar sobre o que vai acontecer daqui em diante. O texto ainda precisa ser lido na Comissão Especial. Depois disso, tem início um prazo de duas sessões para que os deputados analisem o texto. Só então pode começar a votação. No meio desse caminho, no entanto, tem uma votação lá no Supremo Tribunal Federal. Os ministros vão analisar uma lei estadual de Alagoas. A escola livre. Escola livre e escola sem partido têm algumas semelhanças. Por isso, alguns deputados da oposição esperam que aquele julgamento afete a votação daqui. Nós estamos trabalhando em segurar essa matéria indefinidamente. Mas o nosso objetivo, primeiro, é garantir que o STF possa se pronunciar antes, e é na próxima semana, a reunião do STF sobre a constitucionalidade. Nós estamos convictos e convictas de que essa matéria é inconstitucional. O projeto Escola Sem Partido pode ser rejeitado ou aprovado lá na Comissão Especial ainda neste ano. Essa batalha que a gente viu aí, tanto no Supremo quanto o que acontece aqui dentro da Comissão, acontece também antes do início da Comissão. A gente já está vendo os deputados aqui, alguns deputados já chegaram, a deputada Érica, o deputado Sostenes, o deputado pastor Marco Feliciano já estão aí, alguns assessores, desde cedo já aqui conversando, apresentando requerimento, negociando esse projeto tão polêmico. A gente volta com a Vera. Obrigada, até já, Carol. Vamos então conversar agora com a Mariana Pristich, que hoje traz as notícias lá do Salão Verde. Bom dia, Mariana. É isso aí, Mariana, as notícias, votações dessa semana no plenário terminaram ontem, hoje a gente tem sessão de debate apenas prevista para de tarde, não é isso mesmo? Agora, houve muita movimentação política essa semana aqui na Câmara, muito por conta do governo de transição estabelecido aqui em Brasília, né? Muitos deputados indo visitar a equipe, conversando com a equipe de transição. Como é que essa movimentação política toda chegou até aqui à Câmara essa semana, Mariana? Bom, Vera, bom dia, bom dia a todos. Hoje não tem mais votação mesmo, plenário, como você falou, sessão só às duas da tarde para discurso dos parlamentares. E ao longo dessa semana, além dessas aprovações que a gente viu mais cedo na reportagem da Dini Moraes, aqui na Câmara, nos bastidores, muita negociação aqui em Brasília, de uma forma geral, também com a vinda, mais uma vez, do presidente eleito Jair Bolsonaro. No início da semana teve a indicação do novo ministro da Saúde, que é deputado Mandetta, deputado em atuação aqui na Câmara. E também muitas reuniões, negociações, tanto na oposição, quanto partidos que podem fazer parte do futuro governo de Jair Bolsonaro. Aqui na Câmara, por exemplo, ontem, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, falou pela primeira vez sobre a candidatura, sobre a disputa para a presidência da Câmara, que acontece a eleição em 1º de fevereiro. Vamos ver o que o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, falou ontem. O presidente da Câmara comenta pela primeira vez a disputa pelo cargo que ele ocupa hoje. Sucessão na presidência já é assunto nos bastidores do Legislativo. A gente não é candidato nem só do nosso partido, nem só das nossas vontades. A Câmara, mais do que nunca, precisa ser a casa do equilíbrio, a casa que ouve a todos, a casa do povo brasileiro. Então é isso que tem que nos nortear para o próximo BN. Uma casa que, mais do que nunca, consiga ouvir a toda a sociedade brasileira, respeitando o espaço da maioria, mas também compreendendo. Que se formou uma maioria de ideias que precisa ser pautada e, se possível, principalmente na área econômica, ser aprovada. Na oposição também houve bastante negociação. Ontem houve o lançamento de uma frente para defender os direitos civis e sociais. Os ex-candidatos à presidência da República, Fernando Haddad, pelo PT, e Guilherme Boulos, pelo pessoal, vieram aqui à Câmara ontem para apoiar essa iniciativa. Dois candidatos que concorreram às últimas eleições presidenciais estiveram na Câmara para dar apoio à frente de partidos de oposição. O objetivo principal é evitar a aprovação de uma proposta em votação no Senado que criminaliza os movimentos sociais. Nós estamos aqui numa ampla frente, numa ampla articulação em defesa dos movimentos sociais e das liberdades democráticas. Aqui tem representações do PSOL, do PT, do PDT, do PCdoB, do PSB, de praticamente todos os partidos de oposição aqui no Congresso Nacional. Não achamos só equivocado a criminalização dos movimentos, mas achamos que ela fere o princípio constitucional que garante o direito à livre organização e à livre expressão no país. Então nós vamos defender o direito dos brasileiros se organizarem e de expressarem seus pontos de vista, fazendo com que o que está garantido na Constituição tenha consequência. Aqui nós estamos apenas fazendo uma expressão política, institucional, articulada com os movimentos sociais para dizer o seguinte, não há retrocesso possível. Nós chegamos a um ponto que não é possível andar para trás. Então, tendo a Constituição como referência, o nosso acúmulo somado a isso e a luta acumulada até aqui, dizer o seguinte, pode vir quem vier, mas a nossa luta por direitos contra qualquer criminalização será mantida. Bom, está aí um pouquinho da manifestação do que aconteceu nos bastidores políticos aqui na Câmara essa semana e essas articulações devem continuar. Hoje é 22 de novembro, tem um mês de trabalho aqui no Congresso antes do recesso, o Congresso para de trabalhar 22 de dezembro. Em janeiro é recesso, mas com 1º de janeiro tem a posse presidencial, em janeiro alguns parlamentares costumam vir, principalmente articulando já as eleições para a mesa, que acontece em 1º de fevereiro e é isso, a articulação política continua, deve continuar até fevereiro, Vera. Obrigada, Mariana. Bom, olha, a Comissão de Direitos Humanos faz uma audiência pública para debater o Programa Nacional de Desestatização. Agora de manhã também, a Carol está acompanhando também isso por lá, Carol. Pois é, Vera, é manhã movimentada aqui no corredor das comissões. Quem está aqui comigo agora é o deputado Luiz Couto, ele vai acompanhar essa audiência na Comissão de Direitos Humanos para tratar desse Programa Nacional de Desestatização que vem já de muito tempo atrás, ainda do governo Fernando Henrique, mas continua com possibilidade de ampliação, de inclusão de outras áreas nesse programa de desestatização, não é isso, deputado? Primeiro na Comissão de Direitos Humanos, a partir do requerimento nosso, eu como presidente da Comissão de Direitos Humanos, nós vamos fazer, e foi a pedido de diversos lideranços sindicais, também professores que trabalham nessa área, também pessoas ligadas à Justiça do Trabalho, e nós queremos fazer um debate, porque o que nós estamos vendo agora é que é também a ameaça de privatizar a Petrobras, de privatizar os portos, os aeroportos estão privatizando, enfim, querem privatizar as estradas, reduzir tudo ao estado mínimo, é isso que, efetivamente, esses que hoje estão no governo e aqueles que querem entrar também, querem também acabar tudo com o que é público, Caixa Econômica, Banco do Brasil, a parte que ainda, BNDES, Banco do Nordeste, enfim, na realidade, Casa da Moeda, até Casa da Moeda, daqui o nosso dinheiro vai ser produzido em outro país, e também é na Ustima Eletrobras, também, e as águas também, a cada momento nós estamos vendo medidas provisórias que estão sendo encaminhadas aqui, nós estamos obstruindo, a última foi a privatização da água, que é o querer privatizar também, o saneamento, então, nesse sentido, é importante esse debate aí, e vamos fazer um belo debate agora, às 9h30, no Plenário 9, para que nós possamos dizer, basta de querer privatizar, o que é empresa nacional não pode ser estatizada ou desestatizada, ou seja, ou privatizada, o que nós queremos, efetivamente, é que, efetivamente, essas empresas possam continuar cuidando, e a preocupação deles é defender tudo isso, entregar tudo isso ao capital financeiro e ao capital do petróleo, que quer mandar em todo canto, querem privatizar, inclusive, até o pré-sal, o pré-sal, enfim, é uma, essa turma que é eleita, é, ou seja, para representar o público, agora, é melhor que eles fossem para uma empresa privada, porque, na realidade, eles querem transformar o Brasil numa empresa privada, o que nós não podemos aceitar. O Brasil merece o respeito, merece a responsabilidade de cada cidadão de lutar para manter a estrutura do nosso país, que possa trazer qualidade de vida e dignidade para o nosso povo. Deputado Luiz Couto, obrigada pela sua participação, boa audiência pública lá na comissão. Obrigado, um abraço. A gente volta ao estúdio com a velha. Obrigada, Carol. E você já viu, nesta edição do Câmara, hoje, plenário aprova uma proposta para não atualizar o número de habitantes dos municípios até o próximo censo do IBGE, em 2020. A medida terá impacto direto no valor repassado pelas prefeituras pelo Fundo de Participação dos Municípios. Medida provisória que cria um Fundo Nacional de Desenvolvimento Ferroviário foi retirada de pauta e deve perder a validade na semana que vem. Partidos de oposição criam uma frente para defender os direitos civis e sociais. Agora são 9 horas e 23 minutos. Você vai ver depois do intervalo. Reforma da Previdência. Frente Parlamentar promove um ato e apresenta documento contra a votação da proposta. Agora são 9 horas e 25 minutos. O Câmara hoje está de volta. Mais de 100 entidades de trabalhadores do setor público e do setor privado entregaram nesta quarta-feira aqui na Câmara um documento contra a votação da proposta de emenda à Constituição da Reforma da Previdência. A nota pública foi recebida pelos integrantes da Frente Parlamentar Mista em defesa da Previdência Social. O documento contra a reforma da Previdência foi assinado por mais de 100 instituições classistas, representando desde juízes federais e estaduais a servidores de órgãos do governo e trabalhadores da iniciativa privada. A nota reforçou que existem fontes de financiamento para tornar a Previdência Social sustentável e condenou as mudanças contidas na proposta de emenda à Constituição que está em análise na Câmara. É preciso rever as desonerações fiscais, é preciso adotar políticas econômicas que efetivamente façam com que a economia brasileira cresça e só a partir daí é que a gente pode fazer uma discussão relativa a certos direitos. É verdade, concordamos que, por exemplo, com o aumento da expectativa de vida é preciso rever também a questão da idade mínima, mas a gente tem que ter parâmetros sustentáveis e parâmetros razoáveis de idade mínima e não fazer como foi colocado há pouco, onde as pessoas vão se aposentar já perto da morte. O coordenador da Frente de Deputados e Senadores em Defesa da Previdência considera que não há chances de votação do atual texto da reforma devido à intervenção federal no Rio, que impede mudanças na Constituição. E também por causa de declarações do economista Paulo Guedes, escolhido ministro da Economia do futuro governo, que teriam desagradado os parlamentares. Além disso, Paulo Guedes já manifestou preferência por um sistema semelhante ao que está em vigor no Chile. Houve uma manifestação desastrada do ministro da Economia, pressão neles, pressão nos deputados e nos parlamentares para que isso pudesse ser colocado em votação. A pressão funcionou ao contrário, virou um caos o relacionamento do governo e a proposta básica que eles apresentam é a mesma reforma feita no Chile. E no Chile todos sabemos hoje que é o país que tem o maior número de suicídios de pessoas de idade, porque o benefício lá é menor do que o salário mínimo. Representantes do Tribunal de Contas da União e do governo federal debateram na comissão de orçamento as irregularidades apontadas pelo TCU em obras que contam com recursos da União. Em alguns casos, a recomendação é de que os projetos sejam paralisados. Em debate na comissão de orçamento, representantes do governo e do Tribunal de Contas da União discutiram os indícios de irregularidades encontrados em obras com recursos federais. Em algumas delas, o TCU aponta a necessidade de correção. Em outras, sugere a retenção dos pagamentos. Nos casos mais graves, a recomendação é de que as obras sejam paralisadas. São dez obras com recomendação de que sejam interrompidas. Entre elas, canais de distribuição de água em Alagoas e na Paraíba, a construção da fábrica de hemoderivados em Pernambuco, corredores de ônibus nas cidades de São Paulo e Aricanduva e o BRT de Palmas. É uma licitação antiga que foi feita ainda com o projeto básico do empreendimento. Posteriormente, o governo do estado desenvolveu o projeto executivo e entre o projeto executivo e o projeto básico há diferenças. Na visão do TCU, as diferenças são significativas a ponto de inviabilizar o aproveitamento da licitação. O que o TCU recomenda é a nulidade do contrato e que o órgão gestor licite novamente esse contrato, especificamente esse contrato. O TCU sempre tenta apontar soluções que prisem pela continuidade da obra, tendo em vista que paralisar uma obra é ruim para todo mundo. Foi o escândalo da obra do TRT de São Paulo nos anos 90 que inspirou a criação do relatório de obras com indícios de irregularidades graves na lei orçamentária. Com ele, o Congresso previne prejuízos aos cofres públicos. O objetivo nosso é justamente fazer essa análise dessas obras e tomar uma decisão para ver se as obras têm continuidade ou se não, a gente faz algumas adaptações em questão de relatório da lei anual de orçamento e também ver essas situações. O importante é a gente fazer essa sincronização, até porque se o Tribunal toma alguma atitude envolvendo essa questão de impedir ou fazer uma análise dessas obras, nós também temos que fazer uma análise política para ver qual é o interesse nessa questão dos ministérios e também na questão da comissão. A Comissão Mista de Orçamento recebeu, na noite de ontem, o futuro ministro da Economia do governo Jair Bolsonaro, Paulo Guedes. Foi o primeiro contato de Guedes com integrantes do colegiado, onde está em análise o projeto da Lei Orçamentária de 2019. O deputado Mário Negro Monte Júnior, presidente da comissão, disse que a reunião serviu para que os deputados apresentassem ao futuro ministro o cronograma de tramitação do projeto do novo orçamento. A equipe de transição tem até a próxima quarta-feira, dia 28, para propor mudanças no projeto da Lei Orçamentária. Este dia marca o prazo final de análise dos relatórios setoriais. A data faz parte do parecer preliminar do relator-geral do projeto, o senador Valdemir Moca, e já aprovado pela comissão. Nesta quarta-feira, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, inaugurou oficialmente a exposição que marca os 130 anos da abolição da escravatura no Brasil. Os 130 anos da abolição da escravatura no Brasil estão sendo celebrados na Câmara dos Deputados com a exposição Zumbi e a Consciência Negra. A abertura oficial da exposição foi feita pelo presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, e parlamentares que atuam na defesa e promoção da igualdade racial. Não apenas parlamentares, mas que toda a sociedade que vem todos os dias, toda semana à Câmara, que possam compreender a importância de um país mais igual, um país que gere igualdade de oportunidades e que todos os brasileiros possam, quando nascem, que eles possam olhar o seu futuro, como eu disse, com as mesmas oportunidades que os outros. A exposição está aberta ao público no corredor que dá acesso ao plenário da Câmara, até dia 12 de dezembro. Ela resgata a história de Zumbi dos Palmares, líder da resistência negra à escravidão, e também retrata a situação do negro na sociedade brasileira contemporânea. É importante que esse Brasil, que não é branco, ele é majoritariamente negro, que nós possamos juntos mudar essa história, porque ainda estamos combatendo o racismo, a discriminação, a intolerância, então é importante. Brasileiros que se destacam nas mais diversas áreas, saúde, política, direitos humanos, judiciário, receberam a medalha Mérito Legislativo 2018, nesta quarta-feira, no plenário Ulisses Guimarães. Eles foram indicados pelos líderes partidários e pelos integrantes da mesa diretora da Câmara. A cerimônia começou com a execução do hino nacional. O presidente da República em exercício, deputado Rodrigo Maia, participou da solenidade que foi presidida pelo deputado Fábio Ramalho, do MDB de Minas Gerais. Já na abertura, o primeiro secretário da Câmara ressaltou a importância da entrega da medalha do Mérito Legislativo pela Câmara dos Deputados. Os agraciados deste momento atuam nas mais diferentes áreas, dando o melhor de si, uma demonstração viva da imensa riqueza humana que faz do Brasil uma nação singular. Muito obrigado por estarem aqui conosco, nesse dia tão importante para a Câmara dos Deputados, e que cada vez mais a Câmara possa representar melhor, dialogar melhor e estar mais próximo à sociedade brasileira. Médicos, religiosos, juízes, ativista dos direitos humanos, pessoas com as mais diversas formações e uma missão em comum, o desenvolvimento do país. Indicadas pelos líderes dos partidos e pelos integrantes da mesa diretora da Câmara, 47 pessoas receberam a medalha do Mérito Legislativo 2018. Nós desenvolvemos um trabalho social muito grande nas margens do rio Mearim, promovendo ações sociais com o apoio do Exército, Marinha, Aeronáutica. Então nós conseguimos juntar todas as forças e levamos um grupo forte para atender as populações ribeirinhas do rio Mearim. São 32 anos de muita luta, muito trabalho, que eu acho que isso que muda a cara do nosso país. Se cada um de nós fizer um pouco, se esforçar, eu acho que nós, como empreendedores, trabalhadores, é que vamos mudar a cara desse país. Mônica Benício, companheira da vereadora Marielle Franco, assassinada há oito meses no Rio de Janeiro, recebeu a medalha pela parlamentar carioca. Mônica destacou que a medalha é o reconhecimento do trabalho e das causas que eram defendidas por Marielle Franco. Expresso o simbolismo da luta dela e de toda a preservação das pautas pela qual ela lutava, o fim do genocídio da nossa população negra, o fim das mortes da nossa população LGBT, do feminicídio. Então, é muito representativa porque ela mesma carregava no corpo todas as pautas que defendia. Vamos para as últimas informações dessa manhã. Hoje, um giro pelas comissões com a Carol Nogueira. Carol, o que você destaca, além do que você já mostrou hoje no jornal? Pois é, aqui no corredor das comissões, ali no plenário 1, aqui do ladinho, a escola sem partido ainda não abriu a sessão. A reunião ainda tem, falta um pouquinho para atingir o quórum. São oito parlamentares até agora, já registraram a presença, precisa de 16 para abrir a reunião. Então, a gente ainda está no aguardo, como passamos todo dia ontem, esperando também pela realização dessa reunião da comissão especial da escola sem partido. Aqui, do nosso outro lado, na comissão mista de orçamento, tem uma audiência pública marcada para hoje de manhã, para discutir como é que vai ficar o orçamento do ano que vem, para as obras e serviços nas quais foram encontrados alguma irregularidade. Um outro destaque também do corredor das comissões na manhã de hoje, a comissão de educação, faz uma audiência pública para discutir as mudanças na maneira como é medida a qualidade dos cursos à distância, especialmente dos cursos de ensino superior à distância. Então, são algumas das matérias, alguns dos assuntos que vão ser discutidos aqui no corredor das comissões na manhã de hoje. Vera. Obrigada, Carol. Bom dia para você. Você também. E nesta edição do Câmara, hoje você viu, o plenário aprovou uma proposta para não atualizar o número de habitantes dos municípios até o próximo censo do IBGE, em 2020. A medida vai ter impacto direto no valor repassado pelas prefeituras pelo Fundo de Participação dos Municípios. Uma medida provisória que cria um Fundo Nacional de Desenvolvimento Ferroviário foi retirada de pauta e deve perder a validade na semana que vem. Partidos de oposição criaram uma frente para defender os direitos civis e sociais. Reforma da Previdência. Uma frente parlamentar promoveu um ato e apresentou um documento contra a votação da proposta. Medalha do Mérito Legislativo 2018. 47 brasileiros que contribuíram para o desenvolvimento do país em 2018 foram premiados. E esta edição fica por aqui. Hoje é quinta-feira, dia 22 de novembro. Agora, 9 horas e 37 minutos, pelo horário de verão. Bom dia para você. E aí Tchau, tchau.